porque meu pai ele é sócio de um clube na serra da cantareira e com essa idéia de fugir um pouquinho da cidade a serra da cantareira até hoje pra mim é um é o meu esconderijo da felicidade assim sabe às vezes eu pego o carro sozinha até hoje o lugar que eu ia com meu pai para ficar na piscina no domingo mas eu pego meu carro até hoje e às vezes eu acordo muito cedo volta a serra da cantareira ou numa padaria que tem na beira da estrada assim tomo um café e conversando ali com um cara do balcão do mergulho na piscina no próprio clube ficou ali e volta e vem trabalhar como se eu tivesse ido pra praia pegar onda de manhã sabe às vezes eu vou pra serra só pra ficar em silêncio assim um pouco